O time tira bem com tudo, vem andando pelo tempo, vem caçando, vem correndo, vem passando e passa um, e passa dois, passa quatro, passa a cara do macaco, vai saindo bem, e não vai quebrar a cara do gole, vai fazer um golação, vai fazer um golação. Acabou, acabou, fim de jogo, acabou o futebol. Todo mundo de volta, Marcelo. Ai, que bosta, logo agora que dá uma bolada na cabeça da veia. Que bola murcha. A gente não pode mais nem se divertir aqui dentro do presídio. Ordens superiores, a diretora Camburão mandou acabar com a alegria de vocês. Essa diretora tá marcando muito em cima, isso aí é marcação homem a homem. Homem a homem é pica, chega de papo, todo mundo pra fora do campo, vambora. Ai, gente. Que valeu, todo mundo. Vambora. Vambora. Pelo amor de Deus, sinceramente. Se quiser papo. Esse xilindro, isso aqui tá cada dia pior de se viver. Eu vou falar pra vocês, não podem nem mais jogar futebol em paz, mano. Pode nem bater uma bolinha, correr atrás da bola, fazer gol tranquilo, entendeu? Trocar a camiseta no final do jogo com os adversários. Olha aí, tá vendo por que eu odeio futebol? Eu tenho que trocar a camiseta suada, credo. Que nojo, já, credo. Ah, César, César, você não entende nada de futebol. Você só fica querendo fazer troca-troca lá no bestiário. Ah, esse não sou eu, não, hein? Ih, ô, Lourival, você curte essas paradas aí. Se eu soubesse se você gostar de troca-troca, nem tinha me trocado na sua frente, não, irmão. E eu acho que essa diretora tá entrando duro demais, gente. Eu acho que vocês deviam ir lá reclamar com a camurão, viu? Mas ela vai ter que pegar leve, porque comigo é olho por olho. E dente por dente. Dente por dente? Nem dente você tem? Então deveria ser assim, olho por olho, gingiva por gingiva. É a sua mãe. Ô, peraí, 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 peraí. Peraí, senhores, por favor, calma, calma. Paz e amor aqui, a Sandra tem razão. É verdade, nós não podemos passar por isso. Nós merecemos respeito, nós temos que ter dignidade. Boa, boa, muito bem. Eu acho que vocês deviam formar um comitê e ir até camurão. Camurão, pode entrar? Pode. Ai, olha, todo mundo me empurrando. Eu sempre fico levando bolada nas castas. Ai, quer saber? Eu vou desmaiar. Eu tô oxigênio. Que maravilha. O que vocês querem aqui? Agora virou um par de eira, se não for a sala, qualquer um entra, qualquer marginal entra, a hora que quer, como quer, como é que é isso? É... Nós queremos respeito e dignidade. É, e também queremos uma bola de futebol nova, porque a nossa tá dura igual um coco. Nossa, e eu quero um par de dentadura nova, porque eu não tô conseguindo comer um pedacinho do pombo só com a gengiva. Eu ouvi falar que a senhora também tem um outro problema. É, o problema que a sua mãe tinha. É muito triste, cara, esse problema, cara. Eu desci. Olha, eu realmente fiquei comovida com o pedido de vocês. Vocês conseguiram partir o meu coração. Aê, partiu do coração dela! Dadivosa! É, agora quem vai partir o coração de vocês... Sou! É duida, é duida, é duida! É duida, é duida! Isso é tio, sobe, isso é tio, aberto. O que que foi? Mas o que é isso? O que é isso o quê? Isso por acaso é a dança do acasalamento entre iguais? Mas o que é isso? Pergunto eu. Quem é este senhor... pensa que é... pra entrar na minha sala sem bater? Quem é você? Acontece que meu nome é Ajax. Eu sou procurador do Ministério Público e eu estou aqui... porque existe uma denúncia contra a senhora. O quê? Estão me acusando... Estão me acusando de quê? De quê? Maus tratos. Estão me acusando de maus tratos? Sim, senhora. Logo, eu que sou uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa que tem o bumbum durinho... uma pessoa que vai até o chão e sobe, desce, rebola... Regina sabe. Eu não te dou uns bons tratos, Regina. Fala pra ele. A senhora bem que tenta, mas eu não caio nessa, não. Inclusive, eu tenho que lavar minha mão. Daqui a pouco eu volto. Regina, eu estou sendo acusada. Volta aqui. Regina! Regina! Senhor procurador... Parece que... Senta aqui, por favor. Pode sentar. Parece que tem um... Senta, por favor. Senta. O que é isso? Fica tranquilo. O que me disseram é que a senhora é uma verdadeira cobra cascavel. Quem disse isso tinha total razão. Porque, não sei se o senhor sabe, conhece do reino animal, mas as cobras cascavels, elas possuem um chucal no rabo. E eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Quer ver? Não, não. Prefiro não. Vou ver porque está na cena, está escrito o texto. O senhor tem que ver. O senhor assinou o contrato. O senhor recebeu o cachorro? Já recebeu. Recebeu pro almoço também. Entendeu? E aqui eles pagam muito bem. Então, eu vou te mostrar aqui. Presta atenção. Meu coração... Ou, aliás, o meu bumbum... Faz... Uma canção faz... Meu coração faz... Curtiu? Acontece, minha senhora, que eu não misturo trabalho com sacanagem. Eu estou aqui, como eu já disse, porque existem graves acusações contra a senhora no que diz respeito à direção desse presídio. Olha, Sra. Ajax, vem com o senhor sabendo... Quem sofre aqui sou eu. Eu é que sofro na mão desses idiotas que não passam de pobres diabos. Pois eu... Eu tenho que informá-la que eles não são... Que eles não são tão pobres assim, não? Não! Não são! Porque eles estão me pagando uma baba para botá-la no olho da rua. Consegui terminar a frase. Eles querem botá-lo no meu olho? O que é? Eles querem botá-la no olho da rua. Mas eu pago o dobro pra ferrar quem quer me ferrar. A senhora está querendo que eu mude de lado. Tá muito bem, nós podemos negociar, mas eu tenho que dizer que isso vai custar muito caro. Eu pago. Não tem problema? Eu sou poderosa. Isso vai custar quase uma mega-sena, sabia? Ah, é? Pronto, deixa eu ver. Tem cheque aí? Tem alguma coisa? Tem, tem, tem. Tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Isso vezes três. Tá, eu preencho, isso é fácil. Isso. Mas você vai ter que triplicar a pena de quem assinou esse cheque. Ok. Três por três, ok. Tudo bem? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Agora eu vou até o cartório que eu preciso acertar uma papelada e eu volto? Claro que volta. E vai estar tudo em suas mãos. É, obrigado. Eu inteira. Suas mãos. Eu já volto. Volta sim. Delícia. Ai, bicha. Esse estilindró tá babado, viu? Aquela diretora camburona tá passando por cima de todo mundo, viada. Até Serra Elétrica aquela desgraçada tem. Ela é o próprio massacre da Serra Elétrica. Então é por isso que ela tá cortando tudo. Cortou o banho de sol, cortou o futebol, cortou as visitas íntimas. Dizem até que cortou a comida dos presos. Não, bicha. Nós estamos comendo o pão que aquela desgraçada atropelou. E eu acho que ela tá macumunada com aquele procurador lindo, maravilhoso, gostoso. Hum, até babei. Ainda bem que eu não sei nem como é a cara dessa diretora. Ai, ela é feia, horrorosa, nossa, estranha. Carai! Que? Que? Você é muito parecido com ela, viada. Eu? Deixa eu te mostrar aqui pra você ver aqui no meu celular aqui, bicha. Olha. Parecido com... A cara de um focinho do outro, querida. É só... Parece você de peruca. Posso, sei lá, fazer uma ligação? Fica à vontade, linda. Tem crédito? É plano. Onde, mana? Alô, Regininha? É o Amadeus. Vem cá. Você ainda tem aquela peruca minha que eu usei no carnaval? Tá. E você sabe onde é que a diretora Camborão guarda as coisas dela? Tá bom, obrigado. Eu vou precisar de você porque eu tenho um plano aqui. Obrigado, beijo. Você quem é? Cambura deusa! Pepe e neném. Nossa, Amadeus, mas você tá ótima como mulher. Melhor do que de homem. Vai tomar banho, né? Porque eu tô de mulher que eu tô deslumbrante nesse vestido. Aliás, posso desfilar pra você? Vai, desfila, Amadeus. Olha aqui. E olha como é que eu ando de salto bem. Bem mal. Olha aqui. Nossa Senhora. Vai, Amadeus, vai, Amadeus. Tá tudo certo? Tudo certo, olha. Já arrumei aqui o gravador. Já vou botar pra gravar. Agora você tem que fazer a sua parte também, tá? Pode deixar. Sua parte é segurar a Camborão lá fora, não deixar ela entrar de jeito nenhum. Aí você usa todo o seu charme pra impedir a megera de entrar aqui dentro. Pode deixar que eu vou usar todo o meu charme. E aí manda aquele procurador, como é que é o nome dele? O Ajax. Doutora Ajax entrar logo. Deixa comigo. Deixa comigo. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Merda. Vai, merda você. Merda é boa sorte, é. Atriz. Eu sou uma atriz. Suzana Vieira. Vem em mim, Suzana Vieira. Olá, dona Camborão. Dona Camborão. Oi. O seu... O seu... Ajax. Ajax. Camborão sou eu. Às vezes eu fico meio doida aqui. Tá tudo certo pro nosso esquema? Sim, tá tudo certo. Que gente esquisita. A senhora me pediu pra vir aqui. Eu pedi. Pediu. Pra fazer um esquema que... Que... Isso, que era para... Que é... Mas eu não vou entregar os documentos que ferram com os presos, a não ser que eu receba o meu dinheiro. Ah, tem dinheiro? Porra, aí você me... Ah, tem... Ah, claro! O dinheiro é... O di... Oh! Sabe o que é isso? Um talão de cheques. É... E devem... É esse valor aqui. Vê se confere aqui. É esse valor. Ah, tá preenchido. Graças a Deus, já estava preenchido e previamente assinado. Porque eu sou uma mulher prevenida, vale por duas. Não é verdade, seu safado? Agora me dá licença que você tem... Se tem um lugar que não é bom ficar dando mole com cheque, é aqui, não é? Ah, mas o senhor tem cara de que dá duro há muito tempo, né? Vá sim, pode ir com Deus. Então... Vai lá! Vai lá! Vai fora! Eita porra! Consegui gravar tudo, ó! Ei, Amadeus! Ei, gravei tudo aí! Dei pau! Pose! Salve! Arrasou, Amadeus! Salvei e arrebentei! Pode deixar comigo que agora eu vou brilhar desmascarando aquela camburrona!